Música Saudações Youtube Fanplayers, sejam muito bem vindos a mais uma análise de gameplay de baralho aqui no canal do Ricardo Todd, esse que vos fala Se você não me conhece, muito prazer e se esse está sendo o seu primeiro vídeo aqui, não esquece de clicar no botão de inscreva-se aí abaixo Deixe o seu like e ative o sininho também para notificações de novos vídeos aqui no canal Eu agradeço muito o pessoal que sempre comenta os meus vídeos e que curte o meu conteúdo de Pokémon TCG E pra mais conteúdo de Pokémon TCG, eu te convido a assistir as minhas lives lá na Twitch, que eu faço aos finais de semana, tá? Sempre tô jogando campeonatos no formato padrão ou às vezes no formato expandido ou em algum outro formato Mas quase sempre tô lá fazendo live, tô pelo menos tentando voltar à rotina de lives com calma, né? Nesse momento que eu tô mais tranquilo em relação aos meus estudos, então eu tô conseguindo voltar a fazer live, tá? Então eu te convido, o link da minha Twitch tá aí embaixo na descrição, você pode me seguir lá, deixar o seu comentário e prestigiar também Caso você curta Pokémon TCG, beleza? Muito bem, senhores, hoje eu vou dar início aos baralhos de Golpo Fusão Antes de qualquer coisa, eu já vou deixar claro que vai demorar um pouco pra trazer os baralhos métodos, tier 1 do formato Porque eles tão muito caros pra conseguir as cartas nas trocas, infelizmente E como a gente não tem nenhuma parceria aqui no canal, nada pra tá incentivando E também a coleção vai atrasar pra gente aqui no Brasil, se vai chegar no final do mês Então a gente não tem acesso aos códigos Os códigos acabam sendo de uma forma bem difícil de conseguir, tá? Então vai acabar demorando um pouquinho pra pegar essas cartas Mas eu vou ver se eu consigo pegar emprestado com alguém, só pra gravar pra vocês aqui E hoje eu vou jogar de Obstagum, galera O Obstagum é um baralho que eu fiz top 4, eu vou até mostrar aqui pra vocês Aliás, não, deixa, não vou mostrar não Mas eu fiz top 4 no torneio da Yossify, que foi o primeiro torneio que eu joguei no formato novo E eu queria testar esse baralho, eu tava vendo o pessoal jogar com ele Principalmente porque ele é um baralho que responde muito bem ao novo 1000 VMAX que tá no formato E ele é um baralho single prize E é muito difícil a gente ver baralho single prize jogando nesse meta cheio de VMAX, tá? Então o Obstagum, ele é uma excelente porta de entrada pra você que tá começando a jogar agora o Pokémon TCG E já quer ir direto pro... pra um baralho de baixo custo Não quer ir pra um baralho grande e tal Porque não tem como investir Então pra gente, é uma mão na roda esse Obstagum E tá, e como é que o deck funciona? O deck vai funcionar em cima desse ataque aqui, igual ao Pimpedoso, tá galera? É, todo Pokémon do oponente que tiver um contador de dano A gente bate 60 e mais 90 de dano Então a gente bate 150 de dano Fora o contador de dano que a gente colocar no Pokémon do oponente E como que a gente vai colocar esse contador de dano? A gente vai colocar esse contador de dano utilizando o Zigzagoon O Zigzagoon tem a habilidade cabeçada birrenta Toda vez que a gente baixa o Zigzagoon da mão no banco A gente pode colocar um contador de dano e um Pokémon do oponente Então geralmente a gente vai colocar naqueles Pokémons que são chave pra gente atacar com o Obstagum Como por exemplo o Mew ou Pokémon Vimex no geral, Pokémon V, tá? Porque a gente faz uma coisa que a gente chama dentro do Pokémon TCG de troca de prize, tá? A gente troca os prêmios de um prêmio nosso por dois, três dele Então é assim que a gente vai estar ganhando boa parte das partidas Como todo baralho de um prêmio geralmente faz, tá? E também a gente tem aqui o Obstagoon de Obstruir Que esse Obstagoon também tem uma habilidade que pinga três contadores de dano Que é a Grita Indomado, tá? E além disso ele te dá algumas auto-wins dentro do formato, tá? A gente tem alguns baralho que são voltados apenas pra atacantes básicos Como é o caso dos Ascians Amazenta E o Obstruir, ele basicamente deixa imune a ataque dos Ascians Amazenta Então a gente vai bater com Obstruir, 90 e ficar imune no próximo turno A ideia vai ser, quando for partidas como essa A gente focar só no Obstagoon e em mais nada, tá? A gente vai deixar o banco vazio e só o Obstagoon Aí a gente dá o que a gente chama de auto-win no oponente, beleza? Então assim, a gente tem uma cópia desse Obstagoon Três cópias do Obstagoon novo, né? De espada e escudo 8 O primeiro ataque dele também é interessante Não é um ataque que a gente vai utilizar sempre Mas dependendo aí da posição que a gente tiver na partida O estado que a gente tiver, às vezes a gente precisa de um turno a mais Ou coisa do gênero A gente pode bater com Silenciar, causa 30 de danos A gente escolhe um ataque aí do Pokémon ativo do oponente E cancela esse ataque durante o próximo turno Claro que se o oponente recuar, esse efeito sai, tá? Então não é um ataque que a gente vai utilizar com frequência Por conta desse problema dele recuar e sair o efeito, tá? E aqui a gente vai também com o Lainuni, tá? Esse Lainuni tem que ser o Lainuni de 90 Não pode ser o Lainuni de 100 de vida A gente tem alguns Lainunes aqui no formato Que tem 100 de vida, ó Que nem esse aqui, esse aqui Aí tem esse Lainuni de espada e escudo Que também tem 100 de vida Tem que ser o de 90, tá, galera? Porque o de 90, ele consegue ser pesquisável com a bola de nível Então tem que ser o Lainuni de 90 de vida Não pode ser outro Lainuni, tá? E a gente vai com uma linha aqui de Inteleon Que é padrão de todos os baralhos hoje em dia, tá? A gente vai com 4 Sobos, 4 Drizaios, 2 Inteleons de gatilho rápido Que ele ajuda a colocar os contadores de dano pra gente estar atacando com o Obstagoon E também vamos com 2 Inteleons de negociações secretas Por que 2? E não um só, como a maioria das listas Porque esse baralho, ele tende a trabalhar com Pokémon do estágio 2 A gente precisa achar o doce raro pra estar evoluindo o Obstagoon o mais rápido possível E até mesmo o próprio Inteleon, tá? Então, geralmente, é ideal que a gente utilize 2 Inteleons nesse baralho Pra gente poder estar evoluindo o mais rápido possível as linhas de Obstagoon, tá? E além disso, a gente também vai com uma linha de rede de água Pra gente poder atacar com o Inteleon utilizando o Projétil de Água O Projétil de Água, você pode bater 120 Colocar 20 de danos ali em algum Pokémon O que ajuda depois pro Obstagoon fechar esse dano, tá? E assim, a gente tem aqui as linhas de itens 4 bolas de nível pra buscar os Pokémon até 90 de vida 2 bolas rápidas pra gente buscar o restante dos básicos A gente vai também com uma busca de energia Pra gente buscar a energia que a gente precisa 1 carrinho de resgate Esse carrinho permite que a gente pegue até 2 Pokémon com 90 de vida e coloque na mão A gente tem aqui também 4 doce raros Como todo bom baralho de estágio 2 A gente tem que ter doce raro pra estar evoluindo Já que ele pula o estágio do meio A gente tem aqui também 4 incensos da evolução Pra buscar as linhas de evolução do deck A gente vai com o Leque das Ondas Essa carta é técnica Só pra desmanchar ali uma energia especial Que o oponente colocou Alguma coisa do gênero, tá? A gente vai aqui com 4 redes de recolhida Pra gente poder estar reaproveitando O Zigzagoon com a habilidade dele E também o Inteleon Pra gente poder estar evoluindo as linhas As linhas sequentes, né? Subsequentes, né? A gente vai aqui também com uma vara de pescar comum Que ela é a única forma que a gente tem de voltar os pokémon Que tem acima de 90 de vida Como os Obstagum, os Inteleon A gente vai aqui também com 2 marines Pra gente poder estar mexendo na mão do oponente 2 ordens da chefia pra dar alvo Num pokémon do oponente Traz ele pra ativo 2 pesquisas dos professores Pra gente correr com o baralho Esse baralho a gente não quer descartar recursos Porque a gente trabalha com muita linha de evolução E precisa achar muitas coisas A gente tem os Inteleons As linhas de Inteleon Que já acha as coisas na hora Então realmente não precisa descartar muito recurso Mas pra voltar de Zika Ou sair de alguma situação Onde a gente não abriu mal Ou aliás, abriu mal E não tem como voltar Então a pesquisa tá aqui mais pra essas situações Vamos também com 2 Pietros O Pierce, né? Como eu costumo chamar Ele busca uma carta de pokémon E o Noturno e uma Energia Então ele é excelente pra jogar em conjunto Com as linhas de Obstagum Já que você consegue pegar todas as evoluções Do Zigzagoon E a Energia do Túnel também pra atacar O Pierce é excelente nesse baralho, tá? A gente vai aqui com 2 Roy O Roy você puxa uma Energia do Descartes E fazendo isso você pode Buscar uma carta do seu baralho Lembrando que toda vez que o oponente Nocautear um pokémon seu Como a gente trabalha com bichinho Quase sempre a gente vai ser nocauteado O oponente vai conseguir voltar Com alguma... Vai conseguir responder E a gente vai conseguir voltar com o Roy Já pegando o Haricane De Obstagum O que precisar Beleza? E as linhas de Energia A gente vai com 6 Energias Noturnas E 1 Energia de Água Beleza? Então é isso Se você curtiu essa explicação Deixa aí nos comentários Esse deck é muito god Gosto muito desse baralho Me surpreendeu Vou falar a verdade pra vocês É um baralho que eu rodaria Com certeza Num próximo torneio E eu acho que vale muito a pena Se você Quer counterar esses baralhos psíquicos Como Mew Dragapult Shadowhider Que são baralhos que são Bastante populares aí No formato atual E... E... Sofrem para noturno Já consegue dar unirite KO Em todos eles Beleza? Então é isso Vamos lá Vou mostrar pra vocês Como é que o deck funciona na prática Vem comigo Muito bem, senhores Sejam bem-vindos aqui A nossa primeira gameplay Com baralhos de Obstagod Obstadeus Obstagum Tudo que você quiser chamar O pessoal chama de Obstagod Eu também adoro chamar de Obstagod Vencemos a moeda Delícia A gente começa Bora que bora Deus Moedeiro Tá do meu lado Hoje Hoje o Deus Moedeiro Tá dando bom Interna de live E vamos que vamos Bom Deu um Mooligan ali Mas a gente também Ele também deu Mooligan A gente pegou uma excelente match Pra gente estar jogando de Obstagum A gente pegou Shadowhider Então já fica a prática aí Eu não duvido Que o oponente conceda Porque eu tô jogando Ladder Tá ligado? Na hora que eu Viro de Obstagum O cara vai querer conceder Ou coisa do gênero Mas essa mão aqui Quero comprar alguma coisa Pra recuar esse sobo Ou doce raro Porque aí eu consigo Garantir o recuo E já fazer Obstagum Vamos ver aí O que o oponente Vai fazendo Ele tá demorando um pouquinho Pra jogar O que é uma merda Mas vamos lá Nossa ele abriu Com o pior starter aqui E a gente já pegou O Harikind Se ele não conceder Tá de boa Bom Vou começar descartando O Inteleon Eu vou descartar O Inteleon De gatilho rápido Porque esse Inteleon Eu vou utilizar ele Em algum momento Pra estar girando o jogo Porque eu não tenho Dá uma olhada No baralho Sempre façam isso Na primeira busca Tá? Sempre façam Pra você ver Quantos prêmios você tem Eu tenho dois Zigzagons Prize Isso é meio ruim Tá? Eu vou até olhar As formas de recuperar eles Então o carrinho Tá no deck E a vara tá no deck Beleza Vamos pegar aqui Um Zigzagons 10 de dano aqui E é isso Tá? Próximo turno Eu faço o Pierce Com o Pierce Eu vou pegar Outro Zigzagons Em energia do turno Aqui eu vou fazer O Drizile Aqui eu já vou pegar Rede pra recuar Esse Drizile Pra poder recuar E eu já vou ter Obstagons com uma energia Pra bater Então eu já vou conseguir Fazer alguma coisa Se caso ele recuar E deixar o Shadow Rider Na frente Pra evitar Qualquer situação Eu já consigo Matar o Shadow Rider Também Porque eles tem Porque eles tem Fraqueza no turno Tá? Olha lá Ele veio com o Pump Cabu Fez a substituição Então vocês estão vendo Que eu estou cantando Toda a jogada Bem antes De começar o jogo dele Olha lá Colocou dois Shadow Rider Fez Crobat Então os nossos alvos Aqui a gente vai fazer A bola de nível Pra evoluir o Drizile Tá? E ó Como eu falei Do Intele O Intele Já tá na mão Aqui Próximo turno Agora que a gente vai Recuar esse Drizile Também com rede Então a gente vai ter Como salvar esse Drizile A gente vai pegar Uma rede pra recuar Ele Tá? Então rede de recolhida Sobe o Goom A gente baixa Doce e raro Evolui o Goom Pro Obstagum E a gente bate Com um golpe Perdozo Pra nocaute Delícia Compramos um Goom Dos Prêmios E uma Marinha Cara É bem difícil Pra ele Essa partida Por mais que seja Tipo Nossa Que bizarro É É bem É bem difícil mesmo Cara Eu gosto bastante Desse deck Porque ele é bem Simples de você jogar Ele é uma energia Só Ele é bem simples Você decorando O sequenciamento Fica fácil De você Tá Alcançando Os nocautes Né? Beleza Ele evoluiu aqui Pro Shadow Rider VMAX A gente tá bem de boa Porque ele precisa colocar Seis energias na mesa Ele não tem como colocar Essas seis energias Então a gente tem mais um turno livre Tá? Ó Pegamos um Harikand Eu posso tentar É Buscar outro Intelion Mas não Aqui é simples Tá galera O que a gente vai fazer? A gente vai pingar aqui Vamos Aqui eu vou precisar Evoluir pro Intelion Por que pro Intelion? Porque eu vou precisar De dois itens Tá? Uma rede E um boss Porque aí eu mato ele Na risca E o cara já concede Tá? Vamos pegar uma rede E um boss Vamos ver se ele vai perceber 20 Boss Nocaute 320 Ele vai conceder Obstagod Brasil Tudo bem Good match Mas Obstagod né galera O deck é isso É isso Pingou Bateu Nunca se esqueçam Tem que pingar Tá? Por que que eu tô repetindo Isso várias vezes? Porque eu já cometi Muito esse erro Cara Muito Durante o torneio Nas primeiras partidas Porque eu tinha acabado De pegar o deck Pra jogar Eu já tava cometendo Esse erro Entendeu? Já tava cometendo Esse erro de pingar Depois Que eu percebi Que era Que era no ping Que tinha que pingar Pra bater 150 Bem simples Bem tranquilo Então ó Funciona Né? Tamo 1-0 Vamos pra mais um game aqui Pra ver como é que a gente se sai Bora lá Muito bem senhores Mais um jogo aqui Com um baralho de Obstagod Obstagod Vencemos novamente a moeda O deus moedeiro Hoje está do meu lado E eu começo Com certeza Né? Esse deck aqui é excelente Começar A gente tá trabalhando Com o baralho de revolução A gente quer ser primeiro Se acontecer de gente ser segundo Não tem problema também Tá? Mas o ideal é a gente ser primeiro Vamos abrir aqui Com os dois sobos E essa mão aqui Ela não tá muito Tá legal Mas a gente Agora a gente vai ter Galera já vou aproveitar Pra falar que nem tudo São flores com esse baralho Tá? A gente tem partidas E... Ele já percebeu Ele já percebeu E vai fazer ali O ataque dele O... O ataque dele Né? O primeiro ataque O multiplicar Galera Eu tava pensando Eu tava pensando aqui Agora O obstagun de obstrux É muito bom Nessa partida Porque ele fica imune A... A ataques, tá? Eu tenho esses obstagun Na minha mão Eu consigo evoluir Ele Mas parando pra pensar Eu acho que eu vou fazer O de obstrux Deixa eu só dar uma olhada Como é que eu tô de doce raro Eu tenho um doce raro No prêmio O de obstrux É bom Mas ele é duas energias Cara Tá De todo jeito Vamos pegar um Drissile Agora Vou evoluir aqui Vou precisar de um supporter Porque eu não tenho É com essa energia Que eu posso Com essa Que eu posso pegar a busca Eu vou pegar Uma energia básica Vamos fazer o doce raro Pro obstagun Tentar não encher muito banco Pra não dar Não dar muitas chilas Pro suicune Se bem que ele leva De todo jeito Tá Eu preciso colocar Mais um Zigzagum No banco E de preferência Eu vou precisar Dos Roy também Já vou até dar uma olhada E esse incenso Eu vou perder ele Ele não tem energia Ele vai precisar Da Melony De todo jeito A mão dele tá bem cheia Eu acho que eu vou fazer Uma marinha aqui A mão dele tá bem cheia Vou fazer uma marinha Aí eu não Eu não perco esse Imperfeito A gente tem No próximo turno Como fazer o Roy Tá Vamos colocar 10 aqui E a gente bate aqui Com Golpe impiedoso Ele vai vir com o suicune Agora pra fazer A Melony Energia A gente tem uma mão excelente Pro próximo turno Porque eu vou fazer Energia do turno aqui Vou evoluir Se ele não mexer na minha mão É claro Eu vou evoluir esse aqui E vou pegar o Roy Já levando em consideração Que ele provavelmente Vai levar esse Obstagum Eu vou pegar o Roy Com o Roy Eu vou pegar o Harikendi Tá Porque essa energia Vai tá no descarte Então eu vou conseguir Voltar essa energia Pro Zigzagum Vou pegar o Harikendi Já vou evoluir E já vou começar A travar ele Com o Obstagum Tem que tomar um pouquinho De cuidado Porque esse baralho dele Utiliza corda de fuga Mas é uma só Então tá tranquilo Vamos tentar forçar ele A evoluir É ter que ligar a energia Dos pokémons do banco Pra atacar Ele colocou um segundo suicune Não tem problema Ele mata a gente agora Aqui ele tá batendo Mais do que 170 Ele tá batendo 190 É 180 eu acho Tá batendo 180 Então ele consegue Nocautear Mas a gente consegue Voltar agora Batendo com Obstruct Tá Tem que ser Obstruct agora Beleza Ó Aqui a gente Inicialmente vamos Começar evoluindo aqui Vamos pegar o Roy Com o Roy A gente vai puxar a energia Pra cá Vamos pegar o Doce Raro Mais uma energia Do turno Evoluiu aqui Obstruct 30 Se bem que eu podia Pingar 30 aqui Mas tudo bem Ou aqui Ou Nulo de Colo Também Vou pegar outro Zig Zagun Ah mas ele vai Dar a bosta Cara Sem problema Deixa ele gastar Os bosses com essas plays Tá de boa Deixa eu só fazer conta aqui Tá Eu já mato ele Em dois ataques Então eu tenho que Começar a colocar no outro E aqui a gente vai Bater com Obstruir Pronto A gente tem Muita golpes Desse suicune Ele vai ter que começar A montar o do banco Ou o da boss Provavelmente ele vai Dar a boss agora Galera Ele vai evoluir E vai querer dar a boss No banco Provavelmente Nesses Zig Zagun Que eu coloquei De alvo Tá Eu quero mesmo Que ele Fique dando boss Que ele gaste os boss agora Porque se ele mata Os Zig Zagun Ele deixa os Intellions vivos E conforme eu for Batendo com os Intellions de gatilho Rápido Por snipando ele Acho que é uma hora Que ele não vai ter energia Ele não vai ter força Tá E eu vou manter o banco Baixo Pra evitar Essas plays Vamos ver aí O que ele vai fazer Lembrando que ele também Tem os Intellions dele E nosso foco O principal Pode ser Esses Zig Zagun Pra gente evitar Que ele chegue No Zintelion Também Uma play boa De fazer boss Nocautear os Zig Zagun Antes de chegar No Zintelion Tá Ele veio com Melanie Ele tem uma corda De fuga Também Essa corda Pode atrapalhar Um pouquinho Mas se ele fazer corda Eu subo o Goon E dou pra ele De presente o Goon Não tem problema Recuou Lembrando que a Melanie Não funciona Em Pokémon Que não é V Tá Pelo menos até onde Eu me lembre A Melanie Não funciona Em Pokémon Que não é V Olha lá Ele Não entendi Por que ele fez Essa play De recuar Eu acho que ele pensou Que a Melanie Podia ser feita na frente Foi um misplay Da parte dele Claro Claro misplay Por sorte Ele tinha uma rede De recolhida Mas foi um misplay Para mim foi um misplay Isso Não sei Agora ele já não vai Poder dar o boss Mas ele vai fazer A corda Isso aqui é novo Caramba Isso aqui é novo Ele vai dar um alvo É basicamente A corda A diferença Dessa carta Para a corda É que essa carta Você pode escolher O Pokémon Que você quer dar alvo Né O substitutor Doer cruzado Ele basicamente Faz um Guzman Para quem é mais antigo No game Mas tá tranquilo Ó A gente pode matar Esse Suicune Com o boss Ou Simplesmente Matar esses bichos Antes deles evoluírem Tá Eu tenho duas plays Aqui Vamos fazer incenso A mão dele Tá muito cheia Ele tem dois Drizile Deixa eu só Dá uma olhada Como é que ele Ele tem dois Drizile Mais um aqui Três E duas bolas De nível Então Três bolas De nível Então a chance De ele conseguir Pegar O outro Drizile Que tá aqui É pequena Né Boss Ele não gastou Nenhum ainda Então provavelmente Ele vai me dar Um boss No próximo turno Eu vou pegar Eu vou pegar o Intelion De gatilho Rápido Galera Eu podia pegar Esse Intelion Aqui também E já pegar o boss E já nocautear Aquele Suicune Tá Mas a chance De ele voltar É baixa Então dá pra Ficar de boa Vou fazer Mário Pra tirar Esse monte De carta Da mão dele E aqui eu vou ter Que fazer A Vale de Pescar Comum Porque eu preciso Do outro Intelion Vou voltar Um Gun E o Intelion Pegar Outro Intelion Vamos fazer A habilidade No Sobo Pra colocar Pressão Obstruir Colocar Pressão Galera Cara A chance De ele voltar É baixa Se ele conseguiu Comprar tudo Que ele precisava Na Mine Parabéns Mas a mão dele Tava muito cheia Eu acredito Que ele não tinha Como fazer o revés Nesse turno Não Cara Bom Se ele conseguiu Parabéns A gente tem boss A gente vai focar Nesse aqui Pra não deixar ele montar Próximo turno Eu vou nocautear Esse Sobo E vou bater Nesse Drizzle Aí eu vou comprar Dois prêmios E aí depois É só Caçando as coisas O Ludicola Não tenha medo Tá Ele precisa de duas energias Pra atacar Tá de boa Ó Não fez nada Porque ele não tem como Atacar agora Então Vamos começar Vamos começar Fazendo A flechada Aqui Um gatilho Rápido Beleza Agora a gente vai Fazer a outra Flechada Deixa eu só Dar uma olhada Como é que tá Aqui Vai ficar 60 Então a gente Vai poder Fazer essa Flechada Aqui Possa Puxa Esse bicho Que tá Com energia Pra ele Não fazer O Intelion E a gente Nocautei ele Com 90 Zigzagoon De Obstruct É muito bom Cara Esse Obstagoon Ele é Must have Você tem Que ter Um No deck Ele dá Muito Alto Win Nesses baralhos Que tem Atacante De um Prêmio De um Prêmio Não Que são Básicos E concedeu Não tinha Mais o que Fazer Ficou Sem ter Como Voltar Então Ele acabou Tendo Que conceder E é isso Senhores Obstagode É o Obstagode Brasil Recomendo Muito Pra você Que tá Começando Agora Dentro Pokémon TCG É um Excelente Baralho De questão De Quisito Entrada Claro Que tem Aquela Questão Dos Intelion Que vai Ficar Um Pouco Mais Salgado Mas Agora A gente Teve O kit Da Copag Que tá Chegando Então Vai Ficar Mais Tranquilo A gente Tem O Aranha De Batalha Comentário Sua sugestão De vídeo Pra mim E Me siga Nas redes Sociais Principalmente O Twitter E também Lá na Twitch Que é Onde Eu faço Live De Pokémon TCG Beleza Então é isso Eu vou ficando por aqui Amigos Um forte abraço Pra vocês Valeu Falou E a gente Se fala No próximo Vídeo Fui